Olá gente, tudo bom? Desculpa o barulho aqui, ainda não vai do lado, né? Mas espero que não incomode muito neste vídeo. Meu nome é Ângelo, da Ângelo Imóveis Consulta Imobiliária, eu sou aqui hoje no Condomínio Guganville 4, aqui em Peruíde, Litoral de São Paulo. Vou apresentar para vocês uma casa novinha, um sobrado com 4 suítes, tá? Piscina, varanda gourmet, novinha, um espetáculo, tá? Me acompanha nessa visita. Vem! Bom gente, lindo o sobrado aqui, nosso sobrado lindo, maravilhoso, aqui no Buganville 4, né? Bom gente, estou aqui, vou mostrar para vocês a área de lazer desse lindíssimo imóvel, tá? Imóvel novo, tá? Vocês vão ver, é, todos com móveis carnejados, tá? Aqui é só comprar cama, sofá e pular aqui para dentro, né? Aqui a piscina, bem grande, tá? Aqui toda iluminada, com luz de LED. Olha aqui, um paisagismo aqui da piscina também, muito bom, tá? Aqui você tem a prainha, tá? Com o bico de hidromassagem, tá? Olha que linda! A piscina realmente nota 10, tá? E aqui você tem o chuveiro, tá? Saiu da piscina, uma chuveirada. Olha aqui. Que linda! Bom, vamos conhecer agora a área aqui, o espaço gourmet, né? Então assim, você tem essa cobertura aqui, olha aqui, de vidro, né? Estrutura de madeira, olha que bonito. Aqui você tem uma churrasqueira, bem moderna, tá? Aqui você tem tudo, os móveis aqui para organizar o churrasco, né? O churrasco de vocês. Não, realmente, essa churrasqueira aqui, olha, detalhinho de vidro das laterais, tá? E aqui a pia, armário, vários armários aqui também, em cima, né? Então, completa mesmo. Bom, vamos entrar aqui, para eu mostrar para vocês aqui, esse lindo sobrado, aqui no Bougainville 4, tá? Porta aqui de alumínio, né? Olha que bonita! Preta! Agora, aqui a gente tem uma sala para dois ambientes, muito bem iluminada, ó, já tem o laque, aqui para colocar uma bela de uma TV. Olha aqui, como uma janela, assim, que dá uma iluminação muito, mas muito boa na casa, né? Ali você tem um ar-condicionado, tá? E aqui, embaixo da escada, né? Mais móveis aqui, tá? Vou mostrar para vocês agora a cozinha, toda completinha, tá? Aqui, aqui, que móveis de qualidade, realmente lindos, esses armários espelhados, tá? Daqui um detalhe na... Nessa torneira, né? Tem uma cozinha, cortupe, tá? Uma coifa, rovinha... E aqui, do outro lado, você tem um forno elétrico e mais armário para compor essa linda cozinha, tá? Aqui. Mais uma vista aqui. Olha esse lavabo que é charme, tá? Bem charmoso mesmo, tá? Lavabo que serve a parte da área social, né? Aqui no piso térmico. Vamos subindo aqui. Mostrar para vocês. Olha que linda. Essas escadas, tá? Dá um close aqui no vidro, né? Que protege toda essa escada. Que a gente está no piso superior já, tá? E vou mostrar para vocês as três suítes. Olha aqui que lindo. Primeira suíte, ó. Já vem com tudo pronto. Tudo planejado, né? Então, assim. Só colocar aqui as camas, tá? E está tudo certo. Olha aqui a surpresa que eu tenho para vocês aqui. Suíte com closet, tá? Closet todo prontinho. Vou aqui. Dá uma olhada. Lindo, né? E a gente tem essa sacada. Agora. Banheiro da suíte. Lindo. Maravilhoso. Não, realmente. Casa. Fantástica. Bom, vamos conhecer mais as duas suítes aqui. De cima, tá? Aqui tem uma surpresa, tá? Porque essas suítes aqui. Desse lado, elas dão para a piscina. Com um terraço bem grande. Aqui você tem o guarda-papanejado. Aqui uma mesinha, né? Fazer um escritório aqui. Aqui a gente tem a suíte principal. Desculpa, o banheiro da suíte, né? Olha que bonito esse terraço aqui. Aqui, como eu falei, serve os dois quartos aqui. Que eu vou mostrar o último quarto para vocês. Vista da piscina. Ó. Colocar uma mesa aqui. Até o sofazinho. Porque tem uma brisa bem gostosa nesse horário, né? Tá? Agora. Vou entrar aqui na última suíte. Tá? Toda. Muito boa. É, realmente. Sobrando de muita qualidade. Imóveis também de qualidade, tá? Ó. Ar-condicionado em todos os quartos. É, gente. Mais uma nota 10. Eu falei, vou até dar 11 aqui. Porque... Tá linda a casa. Bom, gente. O que você achou desse lindo imóvel, né? Para mim... Mais uma nota 10. Um imóvel incrível aqui. No condomínio Bugambili 4, tá? Vamos lá com um pouco de dados técnicos. Do terreno, aqui 312 metros, tá? E uma área construída de 210 metros, tá? 4 suíte, todos com movimentos planejados. Piscina, espaço gourmet, tá? Um imóvel lindo, lindo, lindo. Valor de venda aqui, 1 milhão e 500 mil reais. Mais detalhes, leia a descrição abaixo aqui do vídeo. Ligue para o nosso time de corretores. Eles vão te ajudar a escolher o imóvel ideal para você e sua família. Aqui o Angelo, um grande abraço.